Então agora eu vou fazer o meu login, aqui essa primeira tela, que é o dashboard, ele mostra pra gente patrimônio, patrimônio é o valor que tem aqui aplicado, rentabilidade é quanto que esse patrimônio rendeu então ele mostra pra gente aqui em real, então quanto que a média dos teus investimentos está rendendo pra ti qual é o teu lucro em reais, e ele mostra também em percentual, a gente já vai olhar a parte do percentual e também tu vai poder comparar com os índices do mercado financeiro, o CDI, o IPCA e o Ibovespa, beleza? Vamos entender agora como é que funciona cada tela, quando eu clico aqui, aqui a gente tem uma pizza, tem um gráfico de pizza e a gente consegue selecionar o tipo de investimento que a gente quer analisar e ver qual é a rentabilidade então eu vou clicar aqui, por exemplo, em ações, vou clicar em ações e ele vai mostrar aqui pra gente quais são as ações que essa carteira tem, só fazendo um disclaimer aqui, essas empresas que estão aqui não são empresas que eu tenho essa aqui não é minha carteira, então não é pra ninguém entender isso aqui como uma recomendação de compra, beleza? é só pra gente poder entender e aí depois tu poder usar pros teus investimentos de verdade mas vamos lá, eu tenho aqui a Engie, então aqui na carteira tem a Engie, o percentual que ela tá ocupando da carteira é de 74% e a quantidade de ações compradas, o preço que foi pago e aqui a gente consegue ver qual é a rentabilidade dela então ela tá com uma rentabilidade de 5.31%, então a gente consegue ver no detalhe cada investimento que a gente fez então a gente consegue ver cada investimento separado, então agora eu mostrei pra gente a parte de ações então vamos clicar aqui, voltei agora, eu vou clicar agora em fundos, então eu consigo ver os fundos que tem aqui então tem o CA em doço ex, tem o black e tem o debêntures incentivadas, e aqui tem a quantidade, a posição que ele representa enfim, igual a gente acabou de ver, aí tem o resultado, quanto que deu de dinheiro de cada um e a rentabilidade de cada um então para os fundos de investimento, a gente consegue ver também fundos imobiliários, aqui no caso tem só o XPLG cadastrado e quem mais? Renda fixa, e aí tem os CDBs da vida, CDB do Banco Inter, pagando 100% de CDI, tem o valor que foi aplicado quanto que tá rendendo em percentual e quanto que tá rendendo de dinheiro, agora que é muito massa então eu acho que é tão incrível isso aqui, porque é gratuito, tá? Essa funcionalidade é gratuita tu consegue ter o controle do teu patrimônio, quanto que tá rendendo a tua carteira geral e tu consegue saber cada ativo que tu comprou, que tu investiu, qual é a performance de cada ativo então tu realmente consegue monitorar aí o crescimento dos teus investimentos então eu acho que é gratuito, 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 é